Essa daqui, ó, Ana, ela tá na promoção aqui na loja por R$ 1.720,00 à vista. Ela é uma máquina doméstica, só que ela costura mais de 4 camadas de jeans. Ela tem tecnologia suíça, top de linha de verdade essa máquina. Se quiser a gente envia pro Tocantins, fica em torno, o frete fica em torno de R$ 120,00, tá bom?